Pera aí Uh! Fala galera, aqui quem fala é a Isabela Lofin E hoje eu tô aqui pra mais uma crítica E hoje eu vou falar um pouquinho Sobre o último filme da saga Para todos os garotos que eu já amei Cujo título é Para todos os garotos que eu já amei Agora é para sempre, que se viu na Netflix semana passada E é o final de tudo, né E eu tô aqui pra falar um pouquinho dele Sobre o que eu achei desse filme Tá bom? Vamos lá? Esse filme traz mais uma vez Nossa querida Laura Jean, Peter Kavinsky E todos os outros personagens Pra realmente terminar Toda essa saga de Para todos os garotos que eu já amei Realmente é um ponto final De certa forma E por causa disso Obviamente eles estão terminando o colégio No último ano Fazendo planos pra faculdade E aqui nesse filme O Peter, ele conseguiu uma bolsa Pra Stanford Uma bolsa esportiva E a Laura Jean Quer muito estudar na mesma faculdade que ele Pra eles conseguirem continuar o romance deles Porém Ela não é aceita em Stanford Ela decide ir pra Berkeley Que é uma faculdade perto de Stanford Mas numa viagem pra Nova York Ela acaba se apaixonando E aí fica o negócio O que ela vai fazer agora? Então pra mim esse filme Ele é muito sobre mudanças Ele é muito sobre mudanças Ele é muito sobre amadurecimento também Sobre o Peter e a Laura Jean Crescerem Não necessariamente juntos Mas eles fazerem as suas escolhas Baseadas neles mesmos E não em outras pessoas O que as outras pessoas querem Ou esperam deles Eu acho que esse filme Foi muito sobre isso O que eu achei que foi legal Assim, no geral Eu achei que ficou Super interessante O jeito que eles fizeram Toda essa Amadurecimento mesmo Porque esse filme Realmente ele é muito sobre mudanças E pra te conseguir Levar essas mudanças pra frente Tu tem que ter Uma certa maturidade Então eu acho que esse filme Trouxe bastante disso Mas eu vou falar um pouquinho Desse amadurecimento mais tarde A primeira coisa que eu quero falar É que na verdade Esse filme é muito leve Ele é aquele filme Típico filme de romance Assim, sabe? Ele é muito leve Ele é cheio de momentos fofos Eu fiquei muito tipo Que bonitinho Várias vezes Porque ele realmente A gente já conhece a Laura Jean E o Peter Então eles estão sempre No roteiro Tentando trazer Novas formas de fazer A gente suspirar por esse casal E eu acho que eles conseguiram Fazer isso Por outro lado Eu fiquei realmente me questionando Se não virou De certa forma Um filme de romance genérico Porque Não tem grandes novidades Ele é um filme Bem clichêzão Assim Então É uma questão Que eu fiquei pensando Pra mim mesmo Assim Eu quero falar um pouco Do final Mas eu vou falar Sobre ele mais tarde Mas no geral Eu não vi Tantas diferenças Ou tantas novidades Entre esse filme E os outros Ou absolutamente Qualquer outro filme De romance Então assim Não é Por mais que tenha Essa questão da madruridade Eu acho que continua sendo Um filme Muito levezinho E aquele filme Que tu vê Assim pra Pra desestressar Pra pensar em outras coisas Pra se divertir mesmo E pra suspirar É isso Falando um pouquinho Sobre esse amadurecimento Dos personagens Eu acho que Eu vi isso Especialmente na Lara Jean E no Peter A Lara Jean Ela tem Muito essa questão De ser uma pessoa Fofinha E queridinha E que Tem dificuldade De lidar Com mudanças E Quer controlar tudo Sempre O tempo inteiro Assim Que é Uma coisa que A madrasta dela Fala no filme É que ela Tem que parar De pensar Tanto no futuro E realmente Aproveitar o presente Então eu achei interessante Realmente ver Todo esse crescimento Dela Durante o filme Acho que durante a saga Também Mas nesse filme Especificamente Eu consegui ver Muito isso Assim Ela Crescer E tipo Amadurecer E tipo Falar Ok O final Ela falou Ok Nem sempre Tudo vai dar certo Mas a gente vai Tentar Tirar o melhor Da situação A gente vai Fazer o que a gente pode E Vamos ver o que vai dar E eu acho que Isso foi um Crescimento Bem interessante Para a personagem dela O Peter Por outro lado Eu sempre tive Essa impressão Que ele é Um namorado Muito compreensivo Teve dois momentos No filme Que eu pensei Meu Deus do céu Ele vai ser Aquele namorado Que não aceita Que é tudo Do jeito dele Mas ele me surpreendeu Isso não aconteceu Então eu acho Que de certa forma Ele meio que já começou O filme Um pouco mais maduro Do que a Lara Jean Por outro lado O crescimento dele Durante o filme Foi menor Do que o dela Por causa disso Eu acho Eu acho que ele leva Mais de boas Essa questão De Ai Nem sempre Tudo vai dar certo Mas ao mesmo tempo Ele já faz Um plano Para o futuro Para as coisas Darem certo Do jeito que ele quer Então Ele precisou Tipo Falar Tá ok Sabe Mas acho que muito Disso vem Porque a gente vê Um trauma dele Porque o Peter Ele foi deixado Pelo pai O pai dele Foi embora E abandonou ele E a mãe dele Então ele tem Um ressentimento Muito grande Em relação ao pai E eu acho que Muitas das decisões Que ele toma Em relação a Lara Jean Ou como ele interpreta Algumas das ações Da Lara Jean Ele meio que Traz esse trauma Que ele tem com o pai E nesse filme Eu achei muito interessante Que a gente Vê o pai dele Eu não me lembro Se num dos primeiros filmes A gente viu Mas eu acredito que não Eu acho que ele só é citado A gente vê o pai dele E a gente Assim Ele tem que lidar com isso De uma forma assim Mais Aqui Tava na cara Sabe Então eu achei Isso legal Achei que Isso realmente Trouxe um amadurecimento Para o personagem Achei bem Bem legal E aí eu acho que Mais tarde ele entende Que Nem tudo que a Lara Jean Faz é um espelho Do que o pai dele fez Mas enfim Outra coisa que eu percebi No filme É que ele me parece Meio dividido em partes Por exemplo O filme começa Com a Lara Jean Na Coreia Na Coreia do Sul Onde a mãe dela é E aí começa assim Ah é Coreia E daí depois Tipo Ah volta pra casa E depois Tipo Como se fosse dividido Em capítulos Sabe O que eu achei interessante Não por uma questão Cinematográfica em si Mas por ser baseado Num livro Eu acho que é interessante A gente trazer essas Como se fossem capítulos Bem certinho Porque eu acredito Que o livro Seja assim Então eu achei legal Trazer isso pro filme Também De certa forma Lembrar Que Que esse filme É baseado num livro Inclusive A autora Jenny Han Fez uma Uma aparição Rápida Mas eu notei Eu percebi Bom Eu gostaria de falar Um pouquinho Da direção de arte Porque eu sempre falo Da direção de arte Vocês que me acompanham Por aqui Vocês sabem Que eu adoro falar De direção de arte Porque é a coisa Que eu mais amo E pra mim Eu acho que Continua a mesma coisa Dos dois primeiros filmes A direção de arte Maravilhosa Porque ela é muito Ela é muito aquela coisa De fofinho Sabe A gente tem O rosa A gente tem O azul bem clarinho A gente tem O vermelho É tudo uma Tudo uma paleta De cores De romance E eu acho Que isso fica Muito, muito fofinho E eu acho Que funciona muito Pro filme Porque é um filme De romance Né, gente Então eu acho Que pra mim Direção de arte Perfeita Assim, sabe De todos os três filmes Eu acho Que eles mantiveram Sempre mais ou menos A mesma Direção de arte E eu gostei muito Eu gosto muito De como é feita E a última coisa Que eu queria falar É o final Que eu não sei Se eu gostei Eu acho Porque é um final Muito clichê Tá E De certa forma Eu já dei um spoiler Aqui Mas eu acho Que é muito Clichê Eu acho Que eles poderiam Ter aproveitado O amadurecimento Dos personagens Pra fazer um final Mais maduro Porque Pra mim Foi um final Adolescente E aí É que tá Sabe Eu Eu Que amo romance Amo comédia romântica Assistindo Eu vou falar Ok, é um filme Eu vou deixar passar Vou passar pano Sabe Agora Não é assim Que funciona na vida real E eu gostaria De ter visto Uma abordagem Um pouco mais realista Nesse final Por toda essa questão De amadurecimento Dos personagens Assim Foi uma coisa Que eu fiquei Meio triste Por mais que eu entenda Por ser um filme De romance Eu entendo Porque que eles fizeram Afinal Da forma que eles fizeram Mas Eu gostaria Que tivesse sido De outra forma Eu não vou dizer aqui Porque Enfim, né Spoilers Mas assistam Talvez vocês entendam O que eu quero dizer Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Do filme E da crítica Se vocês concordam ou não Comigo Me contem Que eu tô muito curiosa Pra saber Se inscrevam no canal Da Take Sigam a Take Nas redes sociais Que a gente sempre tem Conteúdo legal Pra vocês Então fiquem por aqui Fiquem de olho Que a gente tá sempre Trazendo novas coisas E querendo Entreter vocês É isso aí Beijos Até a próxima 304 Seu sonho começa aqui Tchau 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 Tchau